Eu tenho alguns alunos da consultoria que tem pouco tempo para treinar, tá? Então nós vamos fazer um vídeo aqui hoje, num treinamento de peito em 30 minutos certinho. Inclusive eu expliquei também sobre isso lá, como fazer treinos curtos no meu curso de como montar um treinamento, que o lançamento é hoje. Link aqui na descrição com o cupom de desconto para você comprar um descontinho, só hoje. Vamos lá pessoal, a gente vai começar então fazendo um aquecimento, ok? E esse aquecimento nós vamos fazer de uma forma um pouco mais rápida. Então a gente vai fazer duas séries do crucifixo, certo? Ou do pack deck, qualquer um dos dois vai bem, certo? Com 20 repetições, 3 séries, com mais ou menos 30, 40, 50% da carga que você pegaria ele para arrebentar. Então fez aqui bonitinho, descansa mais ou menos uns 20, 30 segundos, faz de novo 20 repetições, isso de novo. Você já vai sentir um pump, você vai sentir pegar e tem que ser assim o aquecimento, tá? Aquecimento correto eu já expliquei aqui no canal. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema, não é fazer alongamento, não é fazer repetições rápidas, não é pegar um halter de um quilo e fazer alguns movimentos. Não, existe uma estratégia para isso. Beleza, você fez um aquecimento? Você gastou alguns minutinhos ali. A gente vai começar aqui mesmo, só que para o treino ficar rápido, a gente vai fazer com repetições mais baixas. Com repetições mais baixas, eu não vou colocar o cara para fazer supino, porque ele vai destender o peitoral, a chance é muito grande. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui com 4 séries de 6 movimentos, mas na máquina, porque aí na máquina eu tenho segurança para isso, mesmo sendo o meu primeiro exercício. Porque por mais que a gente faça o aquecimento correto, você vai aquecendo cada vez mais durante o seu treinamento. Então aqui você vai fazer 6 movimentos, certo? Bem completo, bem fazendo o arco de movimento. Isso é muito importante, quando você for executar crucifixo, pensa em, e não em fechar aqui com o cotovelo muito travadinho, não. Pensa em fazer todo o arco de movimento como se você quisesse jogar a mão lá longe. Eu quero deixar o meu braço, a minha mão, o mais longe possível do meu corpo. Eu vou jogar lá na frente, encontra, esmaga e traz. Vamos fazer, vamos executar. Olha, eu poderia fazer isso aqui, está vendo? Poderia fazer isso aqui. Está vendo que a minha mão está próxima do meu tronco? Agora eu vou jogar a minha mão lá para frente, olha. E vou fazer em arco. Isso aqui vai ativar muito, principalmente a parte do miolo de peitoral. Que sim, você pode dar risada, você que é acadêmico, mas a grande verdade é que quando a gente vai ver os bodybuilders, os bodybuilders, na prática, o miolo de peito existe sim. Então o que a gente vai fazer? Ah, na eletromiografia não tem. Tudo bem, mas na prática é o que a gente vê melhorando físicos fazendo dessa forma. Aqui você vai fazer então quatro séries de seis movimentos, com trinta segundos cravadinhos de intervalo. Isso já vai te dar um pump, vai te dar um bom aquecimento, e a gente pode ir para o nosso próximo exercício. Próximo exercício, supino inclinado, só que a gente vai fazer ele conjugado com uma técnica de pré-exaustão de crucifixo inclinado. A série conjugada é uma bisérie, mas de forma estratégica, onde o isolador vem antes do composto. Nós vamos fazer inclinado aqui, só que vamos já colocar aqui a configuração do banco, tá? Tem gente que faz o inclinado, às vezes, muito inclinado. Quando você está muito inclinado assim, você está trabalhando muito frontal de ombro, e pouco peitoral. Então você desce um pouco mais, ó. Desce um pouco mais, desce um pouco mais. Esse aqui não tem, tá? Porque tem alguns que entre essa angulação e o reto, você tem aqui alguma coisa no meio, tá? Quanto mais inclinado você vai subindo, então aqui, ó, banco reto, trabalha essa parte, beleza? Agora nós vamos fazer inclinado, ó. Conforme eu vou subindo, eu vou subindo, subindo até o momento que chega no ombro, certo? Que vira um desenvolvimento. Então, depende do feixe que você quer atingir, você escolhe essa angulação. O reto trabalha a parte medial, e o inclinado trabalha a parte superior. E aí eu posso brincar buscando a minha angulação, tá? Então eu vou trabalhar aqui com uma angulação média, para não ativar muito meu deltóide anterior. E aqui, a gente vai fazer um crucifixo, bem aberto, ó. Igual a gente explicou lá. Jogando para longe o haltero, sentindo alongar. E vai fazer também, mais ou menos, tá? Seis repetições até a falha. Quando você falhar, você não vai descansar. Você vai girar o haltero e vai emendar um supino, com o mesmo peso. E vai fazer quantas repetições saírem. Por isso que é importante, quando você for fazer o crucifixo, você não dobrar muito seus cotovelos, senão você vai levantar muita carga. Aí você vai levantar muita carga, no supino você não vai conseguir fazer nada. Então faz o movimento em arco, ó. Joga longe o haltero, ó. De novo, de novo. Joga longe o haltero, ó. Eu quero ele longe, 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 longe. Seis movimentos assim, falhou. Os quantos der, assim, de supino. Isso é uma série, tá? Então você vai fazer crucifixo, supino, descanso, uma série. Duas séries, três séries, quatro séries. E aí você vai fazer as quatro séries aqui, todas até a falha, nos dois exercícios. Falha no crucifixo, falha no supino. Se for necessário abaixar um pouco o peso, porque você não está atingindo nem seis repetições no crucifixo, pode abaixar, tá? Porque é um exercício bem cansativo. Aqui, apesar da gente querer um tempo de descanso mais curto, para poder ter um treino mais compacto, meia hora, a gente, como é uma série conjugada, a gente precisa de um pouquinho mais para recuperar o substrato energético. Então, o que a gente vai fazer? Um minuto de descanso entre cada um desses bisets. Nosso terceiro exercício, então a gente fez um para a parte medial, um para a parte superior, e agora a gente vai fazer um para a parte inferior. E aqui eu queria chamar a atenção de uma coisa de vocês, tá? Eu já vi muito aluno, né? Fazendo, não aluno meu, digo, aluno na academia. Vamos fazer aqui um para a parte inferior. Ok, parte inferior. O que o cara faz? Ele joga para frente aqui, ó, e faz isso aqui. Presta atenção, olha o que ele está fazendo. Se ele fizer isso aqui, é a mesma coisa. Ou seja, você está trabalhando na parte medial. Para você trabalhar a parte inferior, o movimento tem que ser de cima para baixo, e não de trás para frente. Ó, está vindo de trás para frente, certo? Está terminando na frente do peito. Não, é de cima para baixo, e isso é a parte inferior. Então, quando você for fazer o crossover para a parte inferior, você não pode inquilinar o teu corpo para frente, certo? Você pode colocar um pé para frente e outro para trás para ajudar na estabilização, pode. Você pode dar um passo para frente para trazer mais de trás, mas finaliza na frente, ok? Agora, o que você nunca pode fazer é isso aqui, ó. Isso aqui não. A menos que você queira focar a parte medial, lógico. Aí está certo. Mas aí, o objetivo é qual do crossover polia alta? Nessa, nessa prescrição de treino. É a gente fazer de cima para baixo. Então, você vai trazer e vai encontrar aqui embaixo e vai esmagar. Sobe tudo que dá, encontra e esmaga. Nós vamos fazer aqui também, quatro séries, também de seis movimentos. Só que aí, nesse daqui, a gente vai trabalhar com uma carga mais alta, certo? Por quê? Se eu fosse fazer doze movimentos, eu ia colocar, sei lá, três plaquinhas. Beleza, mas como eu vou fazer seis movimentos, eu vou colocar, dez plaquinhas, mentira, nunca vou fazer. Eu vou colocar, sei lá, cinco plaquinhas. Então, isso me dá margem para a gente fazer um drop set. Então, a gente vai fazer uma segunda técnica avançada no mesmo treinamento. Então, você foi até a falha, fez as seis até a falha, isso só na última, na quarta série. Você vem e dropa. Coloca um, faz até a falha. Terminou, sem descanso. Coloca no outro, faz até a falha. Você vai fazer isso três vezes seguidas e encerramos esse terceiro exercício. E o nosso último exercício, a gente vai fazer mais um para a parte superior, tá? Você poderia fazer uma parte medial para a parte inferior, depende da tua necessidade. O que eu observo com os alunos da consultoria? A maior parte das pessoas tem mais dificuldade de ganhar a parte superior. Parece que é uma parte que sempre está mais para trás. Então, a gente vai fazer aqui, mais um exercício de superior, tá? Para peitoral. Só que a gente vai mudar a angulação do nosso banco, para trabalhar um feixe diferente. Então, agora sim, a gente vai subir mais um. E por que eu deixei esse aqui para o último exercício? Porque o meu peitoral, ele já vai estar muito cansado. Eu vou manipular uma carga menor e eu vou conseguir falhar o peitoral ao invés de falhar os ombros, que acontece muito com quem começa no supino inclinado, muito inclinado, terminar falhando o ombro ao invés de falhar o peito. Isso é muito ruim, porque tira a especificidade do treino. Então, aqui a gente vai simplesmente fazer um supino inclinado com halteres novamente, só que a gente vai subir a inclinação um pouquinho. É importante, pessoal, que na execução desse exercício, a gente não faça o encontro dos halteres. Não precisa fazer isso, tá? O movimento não é circular no supino, o movimento é de empurrar. como é que você empurra a barra? Assim. Beleza. Você não empurra a barra e tenta juntar o braço, não precisa disso, isso é crucifixo. Aí a gente faz outro exercício. Então, aqui você vai trazer abrindo, abrindo, abriu, sentiu alongar bem, empurra e não junta. Nós vamos fazer também seis movimentos, todos até a falha, também com trinta segundos de intervalo sem mais nenhuma técnica avançada de treinamento. A gente fez quatro exercícios, um deles conjugados, então é seguro dizer que são cinco exercícios diferentes, quatro séries, todos seis repetições, todos trinta segundos de intervalo, considerando que o B7 a gente deixou um minuto, esse treino é para durar mais ou menos entre vinte e cinco a trinta minutos, considerando o próprio aquecimento. Então é um treino compacto, rápido e muito incisivo. é o que eu falo de treino de katana, é uma machadada, entra, sai e já resolveu o problema. Galera, vou deixar vocês agora com a indicação de um outro vídeo aqui de treinamento e lembra que hoje é o lançamento do meu curso e o cupom de desconto, certo? O curso de como montar um treinamento está aqui nos comentários e na descrição do vídeo. Você vai lá para o grupo de estudos do Telegram pegar o cupom, certo? Confira esse vídeo aqui.